Bandeirantes Acontece Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir Bandeirantes Acontece Hoje à noite acontecerá o debate entre Donald Trump e Kamala Harris Organizado pela ABC, a rede de televisão, uma das mais importantes E a ABC, como o NBC, como o CNN e seus filhotes pelo mundo Tem tratado essa disputa como a mocinha e o bandido O que é uma tremenda bobagem Desde a reeleição do Reagan, isso não acontece mais A última vez em que de fato houve linhas de pensamento Conceitos sobre o que é o governo Qual o papel do governo e qual o papel especificamente De um governo com interesses e influências globais Como os Estados Unidos Capaz de produzir acontecimentos em qualquer canto da terra A última vez que ocorreu de fato um embate com linhas bem distintas Foi quando Jimmy Carter tentou a reeleição e perdeu para Reagan E depois da eleição do Reagan, nunca mais Nunca mais Aliás, ocorreu nos Estados Unidos E depois ocorreu no Reino Unido O Reagan, ele foi a cristalização Daquilo que vinha sendo construído Com algumas resistências importantes O Jimmy Carter era uma delas Mas vinha sendo construído como o reino do capital financeiro E sua aliança com a política imperialista E a sua capacidade de orientar Porque financia Capacidade de orientar essa política imperialista Isso assentou-se Com o Reagan E depois disso Esta ordem não foi mais contestada Tanto que Com o Bill Clinton O Partido Democrata Passa a adotar bandeiras Que eram historicamente Do Partido Republicano E Depois disso O que aconteceu também Já no governo Bill Clinton Mas começa a se acentuar É Abrir-se no Partido Democrata Um espaço para os marcusianos Ou seja Para a esquerda Que não incomoda Essa ordem Não pensa em transformar essa ordem Não enfrenta essa ordem Pelo contrário Pelo contrário Discute apenas o que é periférico E Dá inclusive A essa ordem Dominante Mais um veículo de dominação Que é exatamente a capacidade De orientar esse discurso Marcusiano E transformá-lo Em mercadoria Mercadoria política Mercadoria cultural Como tudo Vira mercadoria Sob as ordens do capital Então Não será desta vez Que teremos Um embate De conceitos De ideologia Ainda quando Joe Biden Era Candidato Ainda não estava Encerrado o processo De primárias Mas já estava definido Que Biden e Trump Tinham sido os escolhidos O Vladimir Putin Numa entrevista A um repórter russo O repórter perguntou Se ele tinha preferência Trump e Biden E ele disse Ah Eu prefiro que o Biden Vença O repórter Não escondeu A surpresa Afinal de contas A Rússia está em guerra Com a OTAN E o grande comandante Da OTAN É o presidente Dos Estados Unidos Ou seja Ainda hoje Joe Biden Não é? Então O repórter ficou Surpreso Com aquela resposta Mas não disse nada Só que Pouquíssimo tempo depois O Biden Por alguma razão É instado A falar sobre Putin Não por causa Dessa declaração Mas por causa Da guerra Desse ambiente De confronto Entre Estados Unidos E a Rússia Entre Estados Unidos E a grande aliança militar Comandada pelos Estados Unidos E a Rússia E aí o Biden Naquele dia Desandou A xingar o Putin Mas de uma maneira Particularmente vulgar Para um presidente E principalmente Para um presidente De um país Tão importante Que tem como Eixo Do Estado A política externa Então É incomum O presidente Dos Estados Unidos Ainda que o faça Nas reuniões Internas Nas conversas Com amigos Com a família Com seus secretários Nas reuniões Ali no salão oval Na conversa Que tem Com frequência Com generais Aí tudo bem Mas publicamente Sair xingando E não é que Daquela vez Ele chamou de ditador De autoritário Não Ele Ele xingou Da maneira mais vulgar O Vladimir Putin Uma ofensa Incompatível Com o cargo Do Biden E aí O mesmíssimo Repórter A saída De uma De um encontro Ali Do qual Participou O Putin O mesmíssimo Repórter Vem Claro Que o Putin Já sabia Que o Biden Havia dito Aquelas coisas E ele Pergunta Retomando O assunto Da outra Entrevista O senhor Ainda acha Respeito Do Biden Que é possível Alguma conversa O que o senhor Achou das declarações Dele Aí o Putin Virou e disse assim Você entendeu Agora Por que eu Prefiro que o Biden vença E o repórter Voltou a ficar Perplexo O Putin Não reclamou Dos xingamentos Não respondeu Com xingamentos Ele apenas Disse para o repórter Você entendeu Agora Por que eu quero Que o Biden Vença a eleição E agora Outra vez Provocado A falar Sobre o assunto O Putin Disse o seguinte Olha Nós apoiamos Biden Como o Biden Agora apoia A Kamala Harris Nós queremos A vitória Da Kamala Harris E desta vez Nem ele mesmo Deixou de Sorrir Porque É uma pilhéria Muito interessante Muito parecida Aliás No estilo De pilhéria Com aquelas Com aquelas Que o Stalin Costumava fazer Mas o Basicamente E aí O Putin Ainda engata Uma explicação Aparentemente Mais séria Dizendo O Trump O Trump O Trump Foi presidente E Ninguém Adotou mais Sanções Contra a Rússia Do que o Trump Mas Basicamente O que O que o Putin Está dizendo Com essas Declarações É que O governo russo E ele Pessoalmente Eles enxergam Uma Notória Rápida Degradação Do poder político Nos Estados Unidos Ou seja Os xingamentos Do Biden Feitos Publicamente De certa Maneira Expressam Essa decadência Por isso Ele disse Quando o repórter Falou Oh O senhor viu lá O que o Biden Falou Ele disse Está vendo Porque eu Prefiro o Biden Prefiro que o Biden Vença a eleição Porque aquele Sujeito Preside os Estados Unidos Da América E expressa Em decisões Em atos E em palavras Essa degradação E o Trump A sua maneira Faz o mesmo Faz o mesmo E É diferente Porque Dentro desse Unipartido Que tem duas alas Republicanos E Democratas Mas são hoje Um partido só Com alas E alas Há até No partido Comunista Chinês Qualquer organização Humana Depois de alcançar Determinado Tamanho Passa a ter Dissidências Alas É humano Digamos que é uma herança Da torre de Babel Então O O Trump Elege Pessoalmente A China Como principal opositor Por quê Porque O Trump Quer A volta De grande Parte do capital Dos Estados Unidos Que saiu pro mundo E principalmente Para a China Mas depois Para a Índia Para o Vietnã Para a Indonésia Que era a volta Desse capital Por isso Trump inaugurou A era Das sobretaxas Contra produtos Chineses Só que Ele se assustou Porque a China Respondeu Não pedindo Desculpas Mas Super Sobretaxando Produtos Dos Estados Unidos E ainda Estabelecendo Novos Filtros Para a entrada De capital Dos Estados Unidos Na produção Chinesa O Trump Se assustou Mas Ele adota Caminhos distintos Ele vai lá Conversa com O Kim Jong-un Chegou a entrar Na parte Norte-coreana O único Presidente Dos Estados Unidos A entrar Na parte Norte-coreana Ali na zona Desmilitarizada Mas que na prática É hipermilitarizada Entre as duas Coreias Na península E Ele atravessou O paralelo E foi A Coreia do Norte Mas O Trump Serve ao mesmo Senhor O Trump Serve ao mesmíssimo Senhor Que o Biden E que a Kamala Harris Ou seja O grande capital Financeiro Que inclusive Tem tal poder Que estabeleceu A divisão internacional Do trabalho E elegeu Países como O Brasil Argentina Para serem fornecedores De comida E minério Nessa divisão Internacional Do trabalho E da produção E com o seu poderio Militar Uma quase permanente Expansão imperial Que obedece As necessidades E ao planejamento Deste capital Financeiro Não são coisas Desconexas E ninguém Chega lá E é por isso Que um país Com tanta diversidade Com gente Da Europa Da Ásia Ocidental Da Ásia Oriental Da África Da Oceania Da América do Sul Da América Central Um país Tão diverso Politicamente Diverso Economicamente Diverso Culturalmente Muito diverso Como os Estados Unidos Tem Na prática Um só partido Com suas duas alas E nenhuma Outra Agremiação Política Consegue Representar Nacionalmente Essas diversas Situações Culturas Posições Políticas Interesses Que há Num país Como os Estados Unidos Com mais de 300 milhões De habitantes Com uma Um dinamismo Econômico Uma diversidade De formação Histórica Uma diversidade Cultural Por isso E a expressão Política É de tal maneira Controlada Pelo capital Financeiro E pelo conceito Imperialista Que é um só partido Já foram dois Tornaram-se um Com alas diferentes Apenas isso E essas alas Houve um tempo Em que o partido Republicano Era a favor Da abertura Do mercado Dos Estados Unidos Era contrário As concessões Feitas A Aos trabalhadores Que apresentavam Essas reivindicações Por intermédio Dos sindicatos Os Estados Unidos Ao contrário Do que Alguns liberais De jardim da infância Dizem no Brasil Os Estados Unidos Tem sindicatos Muito fortes Muito fortes E eles sofreram O impacto Do Reagan Como os sindicatos Britânicos Sofreram o impacto Da Margaret Thatcher E o mesmíssimo Efeito Ocorreu com a oposição A Thatcher Tony Blair Foi o sujeito Que transformou O partido Trabalhista Em uma ala De um só partido A outra ala É o partido Conservador O partido Trabalhista Britânico Tem vergonhas Históricas Já traiu Os trabalhadores De maneira Assintosa Cruel Canalha Mas também Já fez Grandes coisas Inclusive A construção Do estado De bem estar Social Pós segunda guerra É obra Do partido Trabalhista Esse partido Trabalhista Desapareceu Da mesma maneira O partido Democrata De Franklin Delano Roosevelt Tem seu último Suspiro Com Jimmy Carter Embora Entre ambos Truman Truman Que praticamente Governou O que seria O quarto Mandato Do Roosevelt Porque o Roosevelt Morre no início Do quarto Mandato E também O Lyndon Johnson Que era vice Do Kennedy Assume a presidência Claro com o assassinato Do Kennedy Eles não eram Dessa linha Do Do Roosevelt Mas o último Suspiro Dessa linha Que moldou Que transformou Que tornou O partido Democrata Um outro partido Completamente Separado Do partido Escravocrata Do século Dezenove Partido Que defendia A escravidão É um novo Partido Que nasce Com o Roosevelt Mas que Tem seu último Suspiro No último Dia do governo Jimmy Carter Mas e o Obama Não Não Poucos Presidentes Ordenaram Tantos assassinatos Com drones E com equipes Especiais Como Obama Obama Evidenciou A política Imperialista Com o que fez Na Líbia Com o que fez Na Síria Clinton Fez isso Em plena Europa Atacando Belgrado Matando civis Na capital Da Sérvia O partido Democrata Aliás Historicamente Inaugurou Mais guerras Do que Os republicanos Mas a diferença Era Os democratas Mais próximos Das reivindicações Dos sindicatos E Mais protecionistas Hoje isso mudou O partido Republicano Agora É mais Protecionista Principalmente Sob Trump É protecionista Quero estabelecer Sobre taxas E mais taxas E mais tarifas Para importações Aliás Voltou a prometer Isso Semana Passada E é também O partido Que tenta Se aproximar Do operariado Que se sente Órfão Sem representação Política E que viu As indústrias Onde trabalhavam Saírem Primeiro Para o México Quando se estabeleceu O NAFTA E depois Para a China E aí De lá Para a Índia Para a Indonésia Para Taiwan Para o Vietnã E o Partido Republicano Usou Essa crise Que deixou De ser uma crise Econômica E é mais Do que uma crise Social É quase uma crise Existencial Gente que tinha Toda uma Uma concepção De vida De organização De comunidades Cidades Eram organizadas Por essas Por esses segmentos Da classe Operária E de repente Isso ruiu Com a divisão Internacional Do trabalho Feita pelo Capital financeiro Só que esses Como Trump Que se apresentam Aos trabalhadores Como sendo Seus redentores São na verdade Soldados Peculiares Mas soldados Desse capital financeiro E da política imperial Que não vai mudar Porque os Trabalhadores No cinturão Industrial Dos Estados Unidos Estão sofrendo Porque os Trabalhadores Do cinturão Industrial Da França Vivem hoje De ajuda Governamental Não tem emprego E porque Esses trabalhadores No Reino Unido Na Alemanha Na Itália Na França São manipulados Para acreditarem Que os culpados São os imigrantes E a esses Ataques Fascistas Feitos Na Europa Nós vimos Episódios Pesados No Reino Unido Recentemente Isso é manipulação Dos fascistas Mas O que é o Partido Democrata É a outra ala De quem produziu Essa ordem É a outra ala E que serve Esta ordem Câmara Harris Servirá Essa ordem Já serve Sempre serviu Desde que virou Senadora Como vice-presidente O debate Será Que podemos Falar A priori O debate Será Miserável Miserável Com muitos Ataques Pessoais Com acusações Que O acusador Não se preocupa Se São verdadeiras Ou não O importante É Firmá-las Na mente Do eleitor E a média Das pesquisas Porque lá É muito mais complicado Fazer pesquisa lá Porque você tem 50 eleições Não é? Então É aquela história Ganhou por um voto Na Califórnia A Califórnia inteira É sua Só em dois estados Maine E Nebraska Você tem uma divisão Proporcional Dos delegados Nos outros 48 O vencedor Leva tudo E a média Das pesquisas Tem indicado Empate Dentro das margens De erro Etc Tem indicado Empate A Câmara Harris Sabe Que não Não vai conquistar Os convictos Eleitores De Trump E Trump Sabe que não Irá convencer Os convictos Eleitores De Câmara Harris Então estão Buscando Os indecisos O que chamam De eleitores Independentes Que na verdade São os mais livres Porque não apoiam Incondicionalmente Nenhum candidato Só que Ninguém está Preocupado Em convencer Com Olha O meu diagnóstico Dos problemas Dos Estados Unidos É esse aqui E a solução Que eu proponho É essa Isso não existe É simplesmente A ideia De acusar O outro Para provocar Impacto negativo No eleitor Na imagem Que ele fala Do outro Mas Tudo isso Faz bem mais Compreensível A reação Do Putin Presidente O senhor viu Que o Biden Falou Que o Biden Havia falado Palavrões Vulgares E o Putin Disse É por isso Que eu quero Que ele vença Meu caro Ronald Jiménez Este é o Bandele